Agora deixa eu chamar a Pâmela Marim para trazer a informação direto da região de Itajaí também, atualizando com a gente os casos da segurança pública. Pâmela Marim, uma ótima noite de sexta-feira, a informação ao vivo é contigo e que caso esse do vigilante que teve a arma levada durante um assalto, hein Pâmela? Boa noite, Zanotto. Boa noite a todos. Isso mesmo, Zanotto. Em Navegantes, um suspeito roubou a arma de um vigilante de uma empresa e as câmeras de monitoramento registraram toda a ação. Essa empresa era uma empresa de pesca e essa arma foi roubada na portaria do estabelecimento onde essa segurança estava atuando. O bandido agrediu o vigilante com coronhadas para roubar o revólver calibre .38 que pertencia a essa empresa. O suspeito foi localizado, tem 19 anos de idade, mas as armas ainda não foram encontradas. Nem a arma que ele utilizou para cometer o crime e nem a arma que ele roubou, Zanotto. E vale ressaltar, então, como esse rapaz cometeu esse crime perante violência, grave ameaça e também com o emprego de arma de fogo, a pena dele pode ser aumentada em até dois terços. Isso de acordo com o Código Penal Brasileiro. Mais um crime, né Zanotto, que foi registrado, então, pelas câmeras de monitoramento. E isso, como você falou muito bem, é roubo, é assalto, porque algumas pessoas ainda confundem quando há um furto e arrombamento. No caso do furto e arrombamento, não há a agressão, não há a violência, é a mão grande. Como nós mostramos agora há pouco, aquele ladrão que levou o celular de uma loja aqui no centro da capital. Aqui não, aqui é assalto, é roubo, a mão armada, o vigilante que teve a sua arma levada. Era isso por enquanto, ou Pamela Marinho, você tem mais algum destaque para depois, querida? Por hoje é isso, Zanotto.